Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Queridos irmãos, que as bênçãos do Pai possam dirigir os nossos passos todos os dias da nossa vida. Que possamos, através de meios morais, éticos, amorosos, pautar a nossa existência, exercitando o livre-arbítrio da melhor forma possível para atingir o fim a que tantos nós almejamos. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Não nos deixe arrastar por situações de tristeza, de desolação, diante de notícias difíceis, diante de acontecimentos que para nós nos parecem trágicos, mas que na realidade, através dessa doutrina de libertação, aprendemos que são tuas santas leis que nos impulsionam para frente. Tomando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós abrimos no capítulo 14, item 5. Esse texto foi registrado pelos evangelistas Marcos e Mateus. Então diz assim, E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviam os seus, saíram para o prender, porque diziam, Ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. Ele disse, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aqui, e quando viram isso, os seus saíram para o prender, porque diziam, Ele está furioso. Nós também vamos encontrar algumas versões que dizem, ele é, está louco. E por aí vai. Kardec vai tecer o seguinte comentário, no item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa? Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Muito importante essa observação de Kardec a respeito desse texto. Percebe-se contradição com os ensinamentos morais de Jesus. Então, se certas máximas estão em contradição com aquele princípio moral que Jesus ensinava, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Primeiro lugar, meus irmãos. Jesus teve realmente irmãos consanguíneos? Não temos registros históricos para afirmar isso. A palavra irmão e primo era empregada no mesmo sentido naquela época. Aliás, não existia uma palavra para primos, eram irmãos. E se Jesus os teve, irmãos consanguíneos, eles abandonaram não somente a Jesus, mas inclusive a Maria. Pois todos nós sabemos que lá no Gólgota era apenas a sua mãe que lá estava. Maria, sofrendo aos pés da cruz. E Jesus, dirigindo-se a ela, disse uma expressão que para nós, hoje, pode parecer um tanto fria, sem emoção. Mas que, no entanto, naquela época, essa palavra dirigida a alguém do sexo feminino, era dita no sentido do maior respeito e consideração para com aquela pessoa. Jesus dirigiu-se a Maria, dizendo assim, mulher, eis aí o teu filho. E era João, o apóstolo João, que aí estava. E que, a partir daquele momento, cuidou de Maria até o seu desencarne. Levando-a a Éfeso, aonde, numa casinha muito singela, nos arredores da cidade, Maria pôde passar para as almas que a buscavam, as esperanças e consolações, que ela sabia das mensagens do seu filho, de Jesus. Inclusive, o evangelho de Lucas foi inspirado nas entrevistas que ele fez com Maria, com aquela que nós conhecemos como Nossa Senhora. Então, se Jesus teve realmente irmãos com os sanguíneos, nós não temos como afirmar. Mas, nessa passagem, percebemos o quanto ele gostava e quanto ele se responsabilizava pela sua mãe. Não permitiu que ela ficasse sozinha. Aquele apóstolo que ele mais amava, ele pediu que cuidasse dela. E assim foi feito. Jesus tinha maior consideração por sua mãe. Então, não podemos compreender, do sentido literal, as palavras registradas por Marcos e Mateus. Aonde ele vai dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, nós vamos ter que ir um pouquinho mais fundo. Tirar o espírito da letra. Irmão, o que a gente espera de um irmão? Qualidade de amor. Aquele amor fraterno, que sustenta, que suporta tempestades, que suporta dificuldades, que está sempre ali, do lado da gente, amparando. É isso que a gente espera de um irmão. Os irmãos com os sanguíneos nem sempre tem essa qualidade de amor, uns para com os outros. Muitas vezes não se gostam e até se detestam. E pela nossa doutrina espírita, nós conseguimos compreender até os motivos. Pois, nenhum de nós nasce com uma tela vazia. Na realidade, nós trazemos uma bagagem muito grande. Muitas personalidades que já assumimos nas nossas existências passadas. E Deus aproveita as leis que Deus criou, que nos impulsionam adiante, aproveita para nos unir em laços co-sanguíneos com desafetos inimigos do passado, para que agora, mais maduros, mais experientes, possamos traçar um novo caminho, baseado no amor, que compreende, que ampara, que supera todas as dificuldades. Então é isso que a gente espera de irmãos. Então não necessariamente nós vamos encontrar irmãos, única e exclusivamente, no seio da nossa família. Mas também na sociedade, naqueles amigos que gostam de nós, que comungam conosco no dia a dia, que se preocupam conosco, que demonstram a sua atenção, o seu carinho, que não se esquecem de nós, que estão sempre dispostos a nos amparar, a nos ouvir. Então qualquer um desses indivíduos que convivem conosco, podemos considerar como irmãos na acepção que Jesus empregava há dois mil anos atrás. Amai-vos como eu vos amei. Darmonos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Perdoarmos-nos, pois somos todos irmãos. Somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Se considerarmos o parentesco espiritual e não apenas de sangue, nós somos todos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai. Então era essa a forma da qual Jesus considerava há dois mil anos atrás. Tanto que o texto, não é que nós lemos, ele vai encerrar dizendo assim, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã, fazer a vontade de Deus, qual é? Qual é a vontade de Deus? É que nos amemos uns aos outros. Esse é o significado da palavra. Então é nisso que nós temos que focar, quando nós abrirmos o evangelho e vamos encontrar esse texto. Sem procurar imaginar que Jesus pudesse estar se contradizendo de forma alguma. Jesus não se contradisse jamais nos seus ensinamentos, nas coisas que ele fazia, nas coisas que ele nos deixou, nos exemplos, junto aos irmãos de dois mil anos atrás. Jamais houve contradição. Então quem é minha mãe e quem são meus irmãos? todos, a nossa humanidade, todos nós que vivemos nesse planeta Terra, encarnados ou desencarnados. Temos que ter responsabilidade de uns para com os outros. Uns estão aproveitando melhor as suas experiências. se adiantaram, são provavelmente irmãos nossos mais velhos, com mais bagagem, e hoje voltam-se para junto de nós, para nos auxiliar. Isso que é ser irmão. Podemos citar como exemplo, dois grandes espíritos, que na sua última passagem aqui conosco foram chamados Bezerra de Menezes, Eurítetes, Barçanufo, duas entidades espirituais de Escol, que já poderiam ter seguido adiante, mas que preferiram continuar aqui junto de nós para nos amparar. Porque é assim que os irmãos que amam, os irmãos que amam um amor maior, auxilia o irmão menor. Um irmão com mais experiência, auxilia outro irmão com menos experiência. Era isso que Jesus veio ensinar há dois mil anos atrás. Então vamos usar esse tipo de exemplo, para compreender o que Deus espera de cada um de nós. Então, fazer a vontade de Deus é amparar. Todos nós temos irmãos menores, que ainda não compreendem, que ainda não entendem a necessidade de nos ampararmos uns aos outros, de perdoar, de compreender. A necessidade de nos dar as mãos, de sorrir, de caminhar junto. Muitos ainda não compreendem isso. Mas nós que já compreendemos, vamos dar o exemplo. Não vamos nos melindrar diante de dificuldades. Fazemos o bem e não somos reconhecidos. E daí? Quem é que tem que reconhecer? É a vida. São as leis de Deus que vão nos impulsionar adiante. Não é aquele obrigado que a gente tanto esperava e não veio que vai fazer diferença. Porque o que importa é o que eu fiz. Não aquilo que eu vou receber da contribuição do outro. Eu tenho que dar com uma mão e a outra não tem que tomar conhecimento do que a mão direita fez. a esquerda, a esquerda, a direita e a direita. É esse o sentido de sermos verdadeiros irmãos. Então vamos compreender isso. Vamos meditar a respeito. Não é? Vivemos momentos de transição muito difícil. Temos que nos dar as mãos. Temos que nos amparar uns aos outros. Ao invés de nos sentirmos exasperados diante de uma notícia difícil, vamos parar, pensar e orar. Porque nós sabemos através da doutrina espírita que mesmo onde há uma tragédia acontecendo, há na realidade a lei de causa e efeito sendo realizada. E nós pensamos apenas no aqui e no agora. Nós esquecemos que nós somos espíritos imortais e não seres encarnados imortais. Então nós conseguimos única e exclusivamente perceber essa existência. Mas Deus tem planos no tempo. Porque Deus não violenta ninguém. Deus usa o tempo. Então aquele que pereceu nesse momento, num acidente, numa tragédia, não está sozinho, não está desamparado. Ele terá uma nova existência. E até, num desencarne coletivo, por exemplo, se não era para ele estar ali, o que nos ensina os espíritos iluminados da codificação kardeciana? Esse irmão terá uma compensação numa vida futura, desde que compreenda. vivemos num mundo que ainda é de provas e expiações. Então estamos todos sujeitos às leis de um mundo de provas e de expiações. Que só vai entrar num processo de regeneração se nos amarmos, nos compreendermos, nos perdoarmos e nos ampararmos como irmãos. Pensemos nisso. E agora, dando prosseguimento, nós vamos passar para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem-se os corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força e na tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saiba governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.